Logo depois de reanimar um dos ocupantes da aeronave, a médica socorrista falou com a nossa equipe. Vamos acompanhar aqui o que ela disse. Ele tá gravíssimo, entubado, tem um TCE grave, trauma de tórax e abinominal. A gente conseguiu fazer duas drenagens em torácico bilateral nele e agora ele tá sendo encaminhado pro gol. Ele tá gravíssimo, usando drogas vasoativas. Agora, doutora, a gente percebeu que foi um longo trabalho, né, ali pra todo mundo, vocês do SAMU, o Bombeiro, pra reanimar, tentar trazer esse cara de volta. Sim, sim. A gente tá tentando ainda. Se Deus quiser, ele vai chegar no gol bem.